Música 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 Guia Gay Salvador especial na folia de carnaval aqui em Salvador, Bahia E eu, Scarlett Sangalo, não poderia deixar passar despercebida dela Lil Arisson, que tem o personagem de Yolanda no filme Opaio E Opaio está vindo com tudo, né? Vai ter um Opaio 2 E ela vem arrasando um ator baiano, né? Que faz questão de lacrar E esse carnaval pra você é o carnaval da diversidade? Com certeza, e muita diversidade Eu acho isso maravilhoso, porque o carnaval tem que ter espaço pra todo mundo E assim, não é corrigindo Scarlett, mas meu nome é Lil Arisson Que o povo pergunta tanto E assim, eu acho isso muito bom, eu acho que tem que ter respeito ao próximo Não importa a opção que seja, eu acho que todo mundo tem o seu lugar no carnaval O carnaval é isso, né? É alegria, é felicidade, é amor É aquela coisa da transparência do ser humano Aqui você vê realmente quem é cada pessoa É só você visualizar o Pai da Avenida que você vai ver, ó, como é que ele é Pode ser o mais sério que for Arrasou! E também é um carnaval da prevenção, né? Porque é super importante que possamos estar prevenidos, né? Isso, Lil? Exatamente, gente, pelo amor de Deus Usem camisinha Não custa nada ir capar o moleque? Que porra é essa? Ô, capa um negócio lá Primeira saúde, olha na vida de vocês Ninguém tá escrito na testa Não é discriminando quem é que tem também Mas é uma coisa assim, gente Vamos se prevenir, porque o negócio tá assolando Tá aumentando E o povo tá, assim As coisas tão aí na televisão avisando a todos e tão, meu irmão Cabe a gente a segurar a onda, né, Lil? Exatamente, segura a onda Olha lá o negócio do pressão, sabe, gente? O negócio vai subindo, vai descendo Bota o caba do Batman Porque Robin tá doido pra pegar você Recado do livro Guia Gay Salvador Beijo! Bota o caba do Batman Ótimo juízo Ótimo a cabeça Ótimo o seu coração Que é a paz Aí você Ótimo a ideia Que é só seu amor Só de drive Ótimo a ideia Que é só o seu amor Ótimo a juízo Ótimo o seu coração Que é a paz Ótimo o seu coração E todo mundo vai Ótimo o seu coração 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 Ótimo o seu coração